Sinta, solte e será atendido. É sobre isso que eu vou conversar com você nesse vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Vou falar aqui nesse vídeo um pouco aí sobre os pilares realmente da lei da atração. Inclusive, já falando aqui sobre isso, eu vou deixar aqui embaixo o link para você baixar se você não fez o download gratuito ainda do meu guia Manifeste Seus Desejos que eu passo a passo realmente para usar a lei da atração. Passo a passo mais simples possível que eu criei. Basta você clicar aqui, o download é gratuito e vai estar o link aqui na primeira descrição na primeira linha da descrição aqui do vídeo. Por que esse título? Sinta, solte e será atendido. Tem um livro que é um dos livros mais conhecidos, pelo menos um dos melhores livros na minha visão que explica sobre a lei da atração, que é o livro Peça e será atendido. Ele é, inclusive, um livro mais antigo do que o livro Segredo, que é o mais conhecido. É um livro realmente muito bom. É um livro que, para você ler, você vai precisar ter a mente aberta ou então já vai ter que saber que lá vai quebrar algumas crenças que possivelmente você tem sobre a sua existência e tudo mais. Se você tiver o desejo de ler esse livro, faça isso, mas já vai sabendo isso que eu estou aqui te dizendo. Mas, basicamente, o título do livro, ele talvez passe uma ideia muito simplória do que seja. Peça e será atendido. Parece ser uma coisa muito assim, como se fosse, eu quero um carro, vem o carro, eu quero uma casa, vem a casa, eu quero um namorado, uma namorada, eu quero um emprego. Parece que é uma coisa muito assim. E, às vezes, os títulos do livro, para ser mais chamativo, tem isso. Por exemplo, o livro Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill, é um baita livro, é um excelente livro. Mas, passa uma ideia, talvez, meio simplória, né? Poxa, basta eu pensar, é óbvio que não é só isso, tá? Mas, nesse vídeo, eu quero te dizer, realmente, os pilares, tá? O pilar da lei da atração é isso. A primeira coisa que você precisa é o sentir, tá? Quando eu falo a pedir, eu já até gravei um outro vídeo onde eu falo melhor sobre isso. Pedir é sentir. Pedir é sentir, tá? Então, quando você, em vez de você pedir, por exemplo, pedir o carro, é sentir o carro. Sentir que tem o carro. Em vez de pedir o emprego, é sentir que tem o emprego, tá? O primeiro passo, então, se você realmente quer usar a lei da atração é Como eu me sentiria se isso já fosse real? E você vai se sentir daquela maneira, tá? Se você tem dificuldade com relação a isso, aí no canal tem outros vídeos que eu falo como sentir. Dá uma procurada aí que você vai ver, tá? Então, esse é o primeiro passo. O segundo, soltar. Soltar. O que é o soltar, né? Existe, eu vou deixar, aí eu vou deixar aqui um link, eu tenho um outro vídeo onde eu explico exatamente o soltar Que é uma das coisas mais difíceis da mente entender, tá? É uma coisa realmente complexa de entender e também não é muito simples de explicar, não. Mas, basicamente, soltar é você não ficar colocando pressão em cima daquilo. É você não, por exemplo, você sentiu que tem o carro e aí você toda hora vai lá abrir a garagem Ou, poxa, cadê o carro? Eu pensei que tinha, mas cadê? Ele não chegou ainda e tal. Isso é o não soltar, tá? Quando você solta, você ou esquece aquilo, né? Você, por exemplo, esse exemplo aqui do carro. Você sentiu que tem o carro e esqueceu aquilo. Ou então, sempre quando você pensa no carro, você pensa nele como já sendo seu. Você não fica pensando como se fosse pedindo realmente ali ou na ansiedade de por que não está acontecendo. Então, esse passo é extremamente importante, tá? E é uma coisa que não é fácil. É uma coisa complexa. É uma coisa um pouco complexa de entender. Por isso, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ver esse outro vídeo onde eu falo especificamente sobre essa questão do soltar. E aí, a terceira coisa é o será atendido, tá? Se você sentir algo, soltar esse algo. Ou seja, não ficar colocando pressão ali. E aí, eu já falei isso no outro vídeo, né? Se você, se o seu campo vibracional estiver de acordo, ou seja, se você estiver numa frequência elevrada, numa frequência de alegria, de felicidade, de paz, sempre você será atendido. Sempre. Pode não acontecer no prazo que você deseja, porque aí é uma outra história, né? Ah, eu quero, mas eu quero tal dia. Pode ser que não aconteça, tá? Mas o processo é exatamente esse. Não é o objetivo, né? Aqui desse vídeo, é te mostrar que é simples, tá? Mas não é uma coisa só do peça e será atendido. Existe no meio do peça e do será atendido. O peça, na verdade, é sentir. E aqui, existe esse processo de você soltar, tá? De você não colocar pressão em cima disso. Se não acontece o que é conhecido, né? Pelo pessoal já que estuda física quântica como efeito zenão, né? Que é quando você coloca pressão ali em cima. Tem toda uma questão física que não acontece o decaimento atômico, né? E vou aumentando a parte aí que não é meu interesse falar aqui no canal, tá? Então, basicamente, esse é o processo simples que funciona a lei da atração. Beleza? Se você quer mais, quer saber mais detalhes sobre a lei da atração, como eu já disse, baixa aí esse guia gratuito, né? Que é o Manifeste Seus Desejos. E se você quer também fazer parte aí da minha comunidade aí que tá se formando aqui no WhatsApp, né? Da galera que recebe os meus conteúdos exclusivos lá. Basta você enviar Eu Quero pra esse número aí e a gente vai enviar alguns conteúdos exclusivos. Algumas palestras que eu faço de vez em quando sobre a lei da atração, reprogramação de crenças, que é o conteúdo realmente que eu mais falo aqui no canal. Beleza? Se esse vídeo foi útil pra você, dá aqui um like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Beleza? É isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.